Muito bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre um tópico que de verdade ele é diferente. E literalmente diferente. Falando um pouquinho sobre diferenças, que é o tópico um pouquinho de hoje e eu mergulho nele em breve, vocês vão entender. Queria uma pequena introdução. Sabe que, queridos, uma das coisas mais maravilhosas é que pessoas gigantes no Talmud, personagens gigantes, e os personagens que figuram no Talmud, eu queria dar dois ou três exemplos para a gente entender que tipo de pessoas eram eles. É um pouquinho do que eles eram, eles eram muito mais do que isso, mas algo que possa dar uma pequena degustação de um pouquinho do que essas pessoas eram. Os sábios que figuram no Talmud, e o Talmud é Agumara, que é nada mais nada menos do que o cérebro de Akadosh Barohu de alguma forma, eram pessoas que tinham a Torá na ponta dos dedos. Agumara conta para a gente que os nomes daqueles sábios que figuram no Talmud eram pessoas que conseguiam fazer triatametim. Triatametim é dar vida a pessoas que não têm mais vida. Agumara conta no Tratado de Tanit, por exemplo, um segundo exemplo, vamos ensinar três. Agumara conta no Tratado de Tanit, que quando era uma época de chuva e não estava chovendo, às vezes, alguns dos hachamim, alguns dos sábios, só o fato de tirar o sapato, demonstrando desconforto, isso nos céus era tão grande que já fazia chover. Às vezes, outro exemplo e último, Agumara conta para a gente que havia inflação, de repente não era comum, o preço das coisas era estável e começava a ter inflação, hachamim chegavam, olhavam e falavam, já sabemos por que está tendo inflação aqui em Israel, porque alguém, Agumara conta um exemplo específico, fez uma vera grave, e por conseguinte, isso balançou o preço das frutas em Israel. Ou seja, os homens que figuram no Talmud, são pessoas que conseguiam dar vida, pessoas que não tinham vida, como a gente mencionou, faziam chover, quando não estava chovendo, era época de chuva, de uma forma de tirar o sapato, já era um desconforto tão grande que nos céus fazia uma turbulência e fazia chover. E por último, entendiam até o porquê de ter inflação. Pessoas muito grandes, mas o maior do que tudo isso que eles faziam, era o conceito, meus queridos, que eram pessoas que tinham midot, tinham características pessoais muito, muito finas, muito trabalhadas. Eram pessoas que eram honestas, pessoas que tinham um controle emocional masteríssimo sobre Kass, nervosismo, tranquilidade, preguiça, agilidade, e daí por diante. Não eram pessoas que estudavam o Torá, eram pessoas que viviam a Torá Kadusha. E dentre esse grupo seleto de Hachamim, de dezenas de Hachamim, talvez centenas, mas dezenas com certeza, todos eles que figuram na Agumara, Agumara conta para a gente que muitas vezes tem algo chamado Kasha. Kasha é difícil, sem resposta. E às vezes a Agumara fala teico, teico é que no futuro haverá uma resposta para alguma pergunta feita no Talmud, podem ser perguntas de leis monetárias, perguntas de Shabat, perguntas de Kashrut e diversos assuntos. E a Agumara não responde. Onde a gente vê que pessoas que eram grandes, gigantes, que faziam chover, pessoas grandes que conseguiam reviver pessoas, pessoas grandes que entendiam o porquê, até da inflação, como a gente mencionou três exemplos, há um minuto atrás, essas pessoas às vezes tinham uma Kasha, uma pergunta, e essa pergunta não tinha resposta. Ou essas pessoas tinham um teico. Teico é uma palavra que a Agumara usa para dizer para a gente, olha, no futuro haverá uma resposta, mas agora a gente não vai saber a resposta. Quer dizer, a gente aprende aqui, entre parentes queridos, que viver com dúvidas faz parte de um IOD. porque pessoas tão grandes como pessoas do Talmud tinham Kasha, perguntas, sem resposta. Tinha um teico, pergunta que sim, haverá uma resposta, só que no futuro, Minuai, ou por enquanto, não tem resposta. Às vezes, até o grande comentarista Arashi, que viveu há mil anos atrás, aproximadamente, diz para a gente, no Humash, em Niyudea. Eu não sei o que esse passuk, o que essa palavra desse passuk veio nos ensinar. Por quê? Porque ter dúvidas e saber viver com dúvidas faz parte de grandes homens da nossa literatura judaica. Eu queria pegar uma dessas linguagens que a Agumara usa para demonstrar uma pergunta que nós não sabemos a resposta, e no futuro haverá uma resposta, para embarcar nesse tema diferente, de diferenças, hoje aqui com você. É o seguinte, uma das linguagens que a Agumara menciona é teico. Teico quer dizer, a Agumara faz uma pergunta, a Agumara fica numa dúvida e diz, eu não sei qual opção, se pode ou não pode, se é permitido ou não é permitido, a Agumara fica na dúvida. E a Agumara usa a palavra teico. Teico quer dizer que agora não tem resposta, no futuro haverá, mas teico, taf, yud, kuf e vav, que forma a palavra teico, uma dúvida, quer dizer, tishbi, taf, yud, kuf, vav, porque é justo teico, que quer dizer teico, que quer dizer essa abreviação, taf, tishbi, yud, yetaretz, kuf, kushiot, vav, veabayot. Ou seja, a tradução, Eliá o atishbi, Eliá o anavi vai responder no futuro essas dúvidas, ou seja, quando a Shemachar é o momento correto, e chega a Araguelá, chega a Mashiach, Eliá o anavi virá junto, e Eliá o anavi vai nos responder todas essas dúvidas que tem no Talmud. E gerações souberam viver com dúvidas, como a gente mencionou antes. Agora é o seguinte, olha que interessante, para Shem tudo é claro, mas nós, hachamim do Talmud, sábios do Talmud, viveram com dúvida. E quem vai responder? Eliá o anavi. A pergunta que existe, pessoal, e eu vi uma vez, faz alguns bons anos atrás, num livro, se não me engano, chamado Shemenatov, é a seguinte, por que dentre todos os personagens que existiram na nossa vida judaica, em milhares de anos, quem vai responder as dúvidas que nós temos no Talmud, sem resposta por enquanto, é Eliá o anavi. Teiku é Tishbi e Etaretz, Kuxiandvi Abayot, Eliá o anavi, Eliá o Tishbi, ele vai responder as dúvidas que nós temos no Talmud. Se alguém fosse responder as dúvidas, a gente pudesse eleger, fazer um Google Forms, escolher alguém para responder, quem te escolheria, provavelmente, Moshe Rabeno. Quem melhor sabe Torá do que todo mundo? Moshe Rabeno. Ou seja, quem deu a Torá para a gente foi Moshe, e o próprio nome diz dele, Rabeno. Rabeno é o nosso Rav, é o Rav de todo mundo. Moshe Rabeno é o Rav de quem viveu no século XXI, século V, século X, século XV, América do Sul, América do Norte, Oceania, Ásia, qualquer lugar, Europa, África, qualquer continente. Porque ele é Moshe Rabeno, o Rav de todos. Porque então, de repente, Ragmanah fala para a gente, Rabibi, qualquer dúvida que tem no Talmud e figura a palavra teico, saiba você que hoje, tenha paciência e viva com a dúvida, no futuro, todas essas questões serão respondidas por nada mais, nada menos do que Eliá o Navi. Porque Eliá o Navi, e não Moshe Rabeno. Pergunta gigante. A resposta que ele traz, meus queridos, é algum máster que dirige a gente no Shur de hoje, Bezerat Hashem, é o seguinte. Ela é muito, muito verdadeira. Moshe Rabeno, certeza, foi o Rav, o mentor de todo o ministério, porque toda a Torah inteira foi nos dada inicialmente, de Hashem, para Moshe Rabeno. Agora, Eliá o Navi, com todo respeito a Moshe Rabeno, tinha um plus acima de Moshe Rabeno, em um quesito específico, e por isso que ele vai nos responder a perguntas, todas as perguntas. É o seguinte. Eliá o Navi viveu numa geração dos profetas. Mas e daí? A gente sabe, por exemplo, que Eliá o Navi subiu, como está escrito no Navi, vivo para o Shammai. Eliá o Navi foi uma das pessoas que não faleceu, e mais ainda, quando tem um Brit Milá, quem aparece no Brit Milá, Eliá o Navi. Seja o Brit Milá no século XV, XX, XXI, aonde for. Olhem que interessante. Qual é a qualidade, mais uma vez, com todo respeito a Moshe Rabeno, que Eliá o Navi tem, e que ninguém mais tem, e por isso justo que Eliá o Navi, porque Eliá o Navi vive em todas as gerações. Ele esteve presente no século XV, XX, XXI, e so on. Ou seja, Moshe Rabeno, quando entregou a Torah para o povo, e ficou parado no aeroporto Ben-Gurion, antes de ter o privilégio de entrar na terra de Israel, ele cessou de existir do mundo, e ele parou de existir. Ele nunca mais voltou para o mundo. Já em contrapartida, Eliá o Navi viveu e vive em cada uma das nossas gerações. Todo Motei Shabbat, ele vem. Todo Brit Milá, ele vem. E olha que interessante, pessoal. E o que isso ajuda para poder responder as perguntas? Porque justo Eliá o Navi, o que esse quesito, essa qualidade faz de diferença? Moshe Rabeno diz, no fim da sua vida, no Sefer Torah, Zehor imotolam. E eu digo, no fim do Sefer Torah, no Sefer Dvarim, bem no fim. Lembre os dias do mundo. Entenda, analise e pense as diferenças, os episódios que aconteceram durante os anos de história do mundo. Ou seja, o Shabbat não fala para a gente, olha, aprenda da história, olhe para a história, estude a história do povo Yudhi. Por isso que a gente tem um Tanakh vasto, que conta desde Bereshit, a história no Egito, no deserto, na entrada de Israel. Depois continua o Navi e o Shua contando a entrada de Israel, os reis, os profetas. Por quê? Porque se a gente olhar para a história do ontem, a gente consegue entender muito melhor o amanhã. do ontem, da nossa história, a gente entende quem nós somos, quais qualidades a gente tem, quais qualidades não boas a gente tem, e não fazer os mesmos erros que a gente fez no passado. O nosso ontem garante um amanhã mais sábio. Agora, olha que interessante. Diz Moshe Rabbe, no Habibi, Zehori Motolam, olha para trás, olha a história do mundo, olha a sua história, a nossa história, e, por conseguinte, Bino Shenot Dorvador, veja as diferenças, os episódios, do que aconteceu em gerações e gerações até hoje, que assim amanhã fica muito mais seguro. Ou seja, não basta ser haham sábio, a pessoa precisa entender o que foi acontecendo no mundo para saber como ver melhor hoje e amanhã. Bino Shenot Dorvador. A palavra Shenot não quer dizer os anos somente, Shenot vem da palavra Shana, Bino, é sabedoria, olha, tem a sabedoria, tem Rokhmah, Binah e Dat. Bino vem da palavra Binah, que é o segundo nível, é mais do que sabedoria, pense, reflita sobre as diferenças das gerações uma e outra. E aí, olhando para as diferentes gerações, saiba como ver o futuro também, como a gente mencionou. Mas tem mais do que isso. Olha que interessante. Bino Shenot, Shenot vem da palavra também Shinui, não só Shana de anos passados, das diferenças, de cada uma e uma das gerações. A gente precisa entender que o mundo muda, que nós mudamos. É o seguinte, quando o mundo muda, de alguma forma, nós somos impactados. Ou seja, o seguinte, não existe pessoal que o mundo mudou, mas eu não sou impactado. disse Moshe Rabbeinu, Bino Shenot Dorvador, saiba a diferença entre uma geração e outra. Por isso que no futuro, quando for ter resposta para as dúvidas do Talmud, quem vai vir responder para a gente não vai ser Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu viveu há 3 mil anos atrás. Vai ser justo Eliá Onavi, porque Eliá Onavi vive na nossa geração, ele vê a diferença que nós somos hoje, do que éramos uma geração passada no século XXI, do que um ano atrás. A geração muda muito rápido e ele sabe como lidar com aquela geração e como responder a aquela, a essa geração. Por isso que essa qualidade de Eliá Onavi ter vivido e vive a cada momento nos ajuda a entender melhor e responder as afirmações da Torá Kudoshá. Ou seja, olha que interessante, quando o mundo muda, nós mudamos. Bino, pense, entenda, se nota a diferença de uma geração para a outra. E quando se fala de mudança, de diferenças, eu falei que hoje o churro vai ser diferente porque vai nos apresentar quanto nós mudamos de uma geração para a outra. E no século XXI, como é muito fácil notar, a gente tem uma geração a cada pouco tempo que a gente muda bastante. hoje no mundo da psicologia se diz bastante sobre a ansiedade do mundo, ansiedade das pessoas do mundo. Óbvio que a consequência essa geração ansiosa é um teste, porque nós somos consequência de ter respostas, de ter informações, cotações, cotações financeiras, transações, compras, vendas em um clique. E sem comparação até mesmo de Torá. Hoje, com a inteligência artificial, antigamente era procurar no Rav Google alguma informação, hoje não precisa nem mais procurar, a gente pergunta para a inteligência artificial e já sai tudo organizado, bonito, arrumado. Tem gente que até pergunta hoje para que eu preciso saber escrever. antes a pergunta é o Google Corrige. Hoje é, a inteligência artificial, o site que seja, escreve, organiza, formula, ele até quase que vive pela gente, vai saber o que ele vai fazer daqui a pouquinho. A gente vive, pessoal, numa geração que tem tudo pronto e muito rápido. Benefícios maravilhosos e alguns obstáculos. Obstáculos é que o mundo prova para a gente que nós somos comparado com antigamente uma geração muito mais ansiosa do que antigamente. Por quê? Porque antigamente a gente queria ter uma informação não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás, 30 anos atrás, que é uma geração, menos que uma geração, talvez uma geração, o pessoal precisava abrir um livro, procurar ir na livraria, na biblioteca, para abrir um livro, procurar informação. Depois, se transformou na internet. E agora a internet já traz tudo pronto para a gente já escrito com a inteligência artificial. Antigamente, se a pessoa queria, por exemplo, comprar uma passagem, ligava para o agente de turismo, esperava um, dois dias com a cotação, com a passagem. Hoje, em cinco minutos, com o cartão de crédito, a passagem está no e-mail e não precisa de nenhum agente de turismo. Sozinho a gente compra. Mais ainda, quando se fazia num business, qualquer transação, talvez para a resposta do cliente, mandava a pergunta na sexta, fim de semana não acontecia nada, na segunda voltava. Hoje, no fim de semana, já vem e-mail, vem WhatsApp, vem nota fiscal e o mundo continua. É tudo muito rápido. E, será que nós fomos impactados? Pessoal, a primeira coisa para uma pessoa ser sábia é entender o seguinte, que quando o mundo muda é impossível nós não sermos impactados. Alguns de uma forma maior, quanto mais imersos no mundo nós somos, outros de uma forma um pouco menor, quanto menos imersos no mundo a gente é, mas todo mundo é impactado de alguma forma. Porque, olhem que interessante, eu lembro que, há pouco tempo atrás, relativamente, nas sinagogas, havia um minyan de minhá à tarde e, depois, havia arvit. Entre minhá e arvit havia uma hora, uma hora e meia de intervalo. Então, uma pessoa fazia minhá, estudar e voltava depois de um certo período, uma hora, uma hora e meia para fazer arvit, a reza de noite. Hoje, tem minhá e arvit seguido, porque, senão, ninguém tem tempo mais. E minhá e arvit não podem demorar muito. E se tiver um break em between, minhá e arvit, talvez que seja de um minuto ou dois, porque, senão, a gente já procura outro minhan em outra sinagoga. Nós mudamos, é um fato. Antigamente, nas sinagogas, havia um minhan Shabbat de manhã e um minhan sexta-feira à noite. Hoje, Shabbat de manhã tem quatro, cinco minhaninhos nas sinagogas. E, a filá de Shabbat antigamente demorava. Começava oito e meia, terminava onze, onze e quinze, tranquilo, o do Vartorá, a música era cantada. Hoje, esses minhaninhos quase que estão em decadência. Hoje, funciona o minhaninho que ele é mais curto. Ele começa, termina, tem hora para começar, especialmente, hora para terminar. Nós mudamos, a gente não consegue mais tolerar um tempo longo, porque nós temos respostas mais rápidas, nós nos tornamos mais imediatistas, isso tem um impacto em tudo, é uma realidade isso. E permitam mais um exemplo. Antes das grandes festas, nós, Faradim, fazemos Slihot, quarenta dias, que é um dez dias. Eu lembro que nos minhaninhos de Slihot, de manhã, Slihot demorava uma hora e dez, uma hora e quinze. Aneno, cada aneno era uma ópera, todo mundo respondia. Hoje, o aneno é rápido e todo mundo fala junto, ninguém canta para o outro responder. demorava uma hora e dez, hoje é trinta e cinco minutos, quarenta talvez. Por quê? Porque a gente não tem mais paciência. O mundo mudou, não, nós mudamos, porque quando o mundo muda, nós mudamos. E quando a gente já escuta uma mensagem de WhatsApp, a gente já vê muitas pessoas, favor, não enviar áudios. E quando a gente manda um áudio de quarenta e cinco segundos, a gente sabe que esse áudio, na verdade, quer dizer vinte e dois segundos e meio. Porque quarenta e cinco dividido por dois dá vinte e dois e meio. O que eu quero dizer com isso? Velocidade dois. Quem já escuta um áudio na velocidade um? Ou seja, nós fomos impactados ou não com o mundo? Queridos, a gente vive no mundo. Quem passa numa loja de perfume e sai perfumado. É impossível não ser impactado. Eliawanavi, só ele vai conseguir transmitir as respostas. Por quê? Porque ele viveu e vive em todas as gerações, ele entende nossa geração e sabe como conduzir e conversar com essa geração. Talvez ele vai conversar na velocidade dois, talvez a gírias, eu não sei. Mas só ele vai conseguir ficar e entender as pessoas para poder se comunicar e ter uma relação com o Benen e Israel. Por quê, pessoal? Porque aqui vem a bomba. Uma pessoa que lida hoje no seu business, hoje na sua sinagoga, hoje na sua escola, hoje na sua casa, e os inúmeros são exemplos. E os exemplos, me permitam, são inúmeros. Dei quatro exemplos, casa, business, escola, sinagoga, mas em tudo. Como ele se comportava há uma geração atrás ou como se comportavam com ele, ele perde o público, ele perde o business, ele perde os filhos, ele perde a sinagoga, ele perde os alunos. Por quê? Porque a gente precisa ser Elia Onavi. Nós precisamos nos modelar conforme a geração. Óbvio que com os valores da Torá, mas certeza que entendendo a geração, por isso que é Elia Onavi, não o Mosharabeno que irá responder. A nossa geração, especialmente quando se refere a Benen Israel, pessoal, a geração de hoje, quantas turbulências a gente passou, corona, quantas guerras o povo teve, quantos ataques, infelizmente, o povo de Israel teve e está tendo. Hoje, mais do que nunca, se fala num conceito judaico chamado emuná, confiança em Hashem. Por quê? Porque tem tantas turbulências dentro do nosso povo que a midá que fica é emuná. A própria Agmará disse para a gente no fim do tratado de Makot, no fim dos dias, o que vai segurar o povo vai ser a emuná confiança na qual nós temos em Hashem. E antigamente não era assim, não, por quê? Porque o mundo muda e conforme o mundo muda as mitzvot não mudam, mas no português, claro, me permitam, a pegada nas mitzvot muda. E um pai, um rav, um businessman, um professor que não percebe isso, ele está offline. E quem está offline não consegue se comunicar com os outros, ao seu redor. É como, imaginem, me permitam, talvez um exemplo simples disso, o pessoal vai num casamento com roupa de praia, ou vai na praia com roupa de casamento. Eu sei que algum dia vai ficar na moda os dois, porque hoje em dia tudo é possível, mas por enquanto não está na moda. Ir no casamento com roupa de praia ou ir na praia com roupa de casamento, apesar que as roupas são ok, mas não para um casamento e não para a praia. No casamento com roupa de casamento e na praia com roupa de praia. Uma pessoa que vive hoje, como viveu ontem, é igual ir para um casamento com roupa de praia e vice-versa. Ou seja, o mundo muda. Nós somos impactados e a gente tem que entender que a gente precisa também mudar para estar acompanhando o mundo, para poder nos relacionar às pessoas à nossa volta. Óbvio que sem mudar os valores da Torá, mas o approach tem que mudar dentro dos moldes e valores da Torá. Vou exemplificar um pouquinho melhor, pessoal. Eu vi faz alguns, talvez um ou dois anos atrás. Lembro quando eu estudei em Estados Unidos, um dos grandes homens do mundo da Torá, no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, foi Rav Aron Kotler. Muitos dos Rachei e Chivode de hoje estudaram sobre a liderança dele. E o meu Rav sempre me contava sobre Rav Aron Kotler e sobre seu shiuri. Ele falava que esse homem falava com os olhos e quando ele dava um shiuri, ele falava com uma paixão. quando ele falava sobre Torá que parecia uma fogueira aos olhos dele, parecia fogo, de verdade, a paixão que ele tinha por Torá. Rav Aron Kotler que construiu não a cidade de Leikud, o mundo de Leikud. Nem shivá de Leikud até hoje, já está duas gerações depois do Rav Aron Kotler e Zichron Libraha, mas ele que fundou o mundo de Leikud. os shiuri todos são em Yiddish. Por quê? Porque Rav Aron Kotler disse que tem algo chamado Messorá. Se na Europa nós estudávamos em Yiddish e eu vim da Europa, disse Rav Aron Kotler, eu instituí uma shivá agora em Leikud, falando em nome desse grande homem, Rav Aron Kotler. Então, igual que lá em Yiddish, aqui também é Yiddish, mesmo que a gente está nos Estados Unidos e até hoje, muitas das shivó, a exemplo de Leikud, seguindo a liderança de Leikud, os shurim são em Yiddish, que era a língua materna na Europa. Porém, surpresa, em Leikud, há décadas atrás, apareceu uma máquina de Coca-Cola que se chama em inglês de vending machine, aquelas máquinas que a gente coloca moedinha, hoje já são cédulas, não são as moedas, ou Pix, ou cartão de aproximação, e cai uma Coca-Cola, vending machine. E perguntaram para Rav Aron Kotler, Rav, se o senhor é tão, se importa tanto com a tradição, o fato de nem mudar o idioma, de continuar sendo em Yiddish, como era na Europa, na Europa não tinha vending machines. Então, por que o senhor permitia um Leikud colocar vending machines, máquinas de refrigerante? Não sei mais uma vez se era Pepsi ou Coca, mas deu para entender. Rav Aron Kotler disse o seguinte, que Rhinur não tem uma messora única. A gente tem leis, tem Shulchan Aruch, mas não tem uma messora, uma regra única. Por quê? Porque conforme a geração muda, o approach para Rhinur tem que ser diferente. Se a Rav Aron Kotler, apesar que eu mantenho Yiddish nem Sheva, essa geração precisa ter aquela maquininha para poder comprar um refrigerante e alguma coisa no meio do estudo. Se as pessoas mudaram, a gente também, nos quesitos que não ferem a Torá mais uma vez, precisamos mudar. E é tão importante esse assunto, pessoal, porque a gente tem um bloqueio de querer ser igual. Eu fui ensinado assim, assim deu certo, Baruch Hashem, então a gente tende a falar, então eu vou ensinar meu filho assim, meu business assim. Se é só um business que se comporta hoje, igual a dez anos atrás, ele faliu já. Uma escola que não consegue entrar no mundo dos alunos hoje e trabalha como dez anos atrás, ela está de moda. E um beta-crança também. Por isso que a consciência que não dá para continuar igual, ela é muito, muito importante. Sabem que, olhem que interessante, alguém me mostrou que o neto do Rav Yakov Kaminevsky, um dos grandes homens, não Rav Kanievsky, mas Kaminevsky, um dos grandes homens dos Estados Unidos, Rav Yakov Kaminevsky, ele e o neto dele, perguntaram para ele falar alguma coisinha sobre o avô dele, de uma forma muito resumida, Rav Yakov Kaminevsky era um gigante. Ele falou uma frase que para mim me chamou a atenção. Sempre que meu pai respondia uma pergunta, pergunta em hebraico é She-la, e She-el é o substantivo da pessoa que faz a pergunta. Então ele falou o seguinte trocadilho, que meu avô, Rav Yakov Kaminevsky, assim disse o neto dele, sempre ele se preocupava em responder o She-el, mas não a She-el. Isso é um link gigante. Meu avô, Rav Yakov Kaminevsky, se preocupava em responder o She-el, o questionador, a pergunta a ele, mas não somente a She-el a pergunta. Por quê? Porque dentro de toda pergunta tem alguém que está perguntando. Ele tentava entender a pessoa, ver o que a pessoa precisa, e baseado na sabedoria da Torá do Shulchan Aruch, etc., responder a pessoa, mas não a pergunta somente. Por quê? Porque conforme o mundo muda, nós mudamos. E dentro do mundo existem pessoas diferentes. Então o nosso job é entender a pessoa. O job de um gigante, de Rav Yakov Kaminevsky, é responder o She-el a pessoa, mas não somente a She-el, a pergunta feita por aquela pessoa. Gigante. E nada melhor do que uma história maravilhosa para ilustrar isso. A história se passa no Mikve. Costumo dizer que as histórias boas de Bnei Israel se passam ou no Mikve, ou nos ônibus, ou pontos de táxi, ou nos táxis em Israel. Um bal, se me permitam, a história aconteceu assim, e a gente vai contá-la do jeito que ela aconteceu, com todo o respeito. um bal chuva, uma pessoa que fez chuva, ele, sempre que ele ia no Mikve, ele fazia questão de, até entrar, emergir no Mikve, na água do Mikve, ele entrava, ele se cobria com a toalha até o último segundo. E, uma das vezes, ele estava indo em direção à piscina do Mikve, e ele tropeçou, e a toalha caiu, e as costas dele se descobriram. E havia uma criança no Mikve. essa criança fez um comentário de uma criança, criança, a gente fala em português, não tem filtro, ela fala o que ela vê. E, de repente, me permitam, ela falou o seguinte, Aba, tem uma cobra gigante nas costas dele, uma cobra vermelha. E o que era? Era uma tatuagem gigante que esse bal chuva tinha nas costas. E por isso que ele sempre ia enrolado na toalha até o último segundo antes de entrar no Mikve, para ninguém perceber aquela tatuagem que ele tinha nas costas dele. Antes de ter feito chuva, ele se tatuou. Algo que, óbvio, de acordo com a toalha, é proibido, é grave, mas ele fez chuva e agora já foi. Havia um outro senhor no Mikve que em menos de três segundos fez um comentário. Falou para aquele jovem que estava entrando no Mikve e passou aquela vergonha por causa da tatuagem e o comentário daquele jovem com ingenuidade. Falou o seguinte, aquele outro senhor, o terceiro senhor no Mikve. Eu também tenho uma tatuagem e eu não sou o bal chuva. Não se preocupe. Aquele bal chuva entrou no Mikve, saiu do Mikve, se vestiu rapidinho, colocou a toalha com vergonha da tatuagem dele e os dois se encontraram fora do Mikve lavando a mão e aquele jovem da tatuagem falou para o senhor, falou, olha, muito obrigado que o senhor falou uma frase bonita que o senhor também tem tatuagem para aliviar meu sentimento, apesar que eu tenho certeza que é mentira. O senhor é uma pessoa que eu conheço já de long date, o senhor é uma pessoa religiosa e sempre foi religiosa, o senhor não tem tatuagem nenhuma, mas pelo menos um certo alívio me deu, mesmo que não é verdade. aquele senhor de idade que sempre foi religioso se vira para aquele bar de chuva e fala para ele o seguinte, como assim? Eu também tenho uma tatuagem? Disse ele, o bar de chuva disse para ele, sei que você não tem, eu agradeço mais uma vez que você me ajudou, foi gentil da sua parte, mas tatuagem você não tem. Disse ele, claro que tenho. ele levanta as mangas e mostra a tatuagem no braço dele, no caso números de Auschwitz. ele se vira para aquele bar de chuva e fala para ele o seguinte, a minha tatuagem é a lembrança do Hurban, da destruição da geração passada, que os nazistas fizeram as atrocidades, cruel é pouco para milhões de pessoas, dentre eles milhões de eudim. E a sua tatuagem, disse aquele senhor religioso que tinha os números da segunda guerra de Auschwitz no braço em conversa com o bar de chuva, falou para ele o seguinte, a sua tatuagem também é um lembrete do Hurban onde milhões de nexamot ou milhares de nexamot de pessoas de almas são consumidas pelos valores que o mundo está vendendo para a gente. E qual é a diferença entre eu e você, disse o senhor, para aquele bar de chuva com a tatuagem da cobra nas costas? Nenhuma. Nós dois estamos vivos. Nós dois, a tatuagem agora nos é um orgulho. Você, porque mostra que você fez chuva e você voltou e eu, porque mostra que a Shem nos poupou e nós vencemos e os nazistas perderam. O mundo mudou. As tatuagens mudaram. Não são mais as mesmas. Mas nós temos que estar cientes que o mundo muda, nós mudamos e o nosso approach com quem está ao nosso lado também precisa mudar. por quê? Porque para entender alguém que mora ao nosso lado mais uma vez seja um aluno, seja um competidor de business, seja um cliente, seja um fornecedor, seja um funcionário, seja um membro da nossa sinagoga, seja um filho, uma filha, uma esposa, um marido, a gente primeiro precisa se em auto entender. A gente precisa entender que nós mudamos. Uma vez que eu mudei e eu sei que eu mudei, eu consigo dar a permissão de entender que eu preciso usar o outro approach, nós precisamos usar o outro approach com aquele que mora ao nosso lado. Porque, meus queridos, se a fechadura mudou, se a gente continuar colocando a mesma chave na porta, a porta não vai abrir, mas a pessoa força e força mais e força mais. Habibi, a mesma ação feita muitas vezes não vai surtir um efeito diferente. Se a fechadura mudou, a chave precisa mudar. Se o mundo mudou, se a geração mudou, se nós mudamos, se aqueles que moram ao nosso redor mudaram, nós precisamos mudar. Isso é verdade a nível pessoal, queridos, e também a nível nacional, como um povo iudi. Eu sempre me lembro do famoso Rav Hirsch, Rav Shemshon Lefai Hirsch, que se ele não tivesse falado isso, a gente nunca poderia ter falado. Diz Rav Hirsch, que dentre a magnitude dos nossos avós, a Torá aponta erros que são 0,0000001, mas para que a gente possa aprender desses erros muito pequenos, dos grandes homens, a Torá não tem medo de apontar erros, porque pessoas grandes também erram, óbvio que de novo os nossos avós e os erros deles a gente nem entende o que é, mas um pouquinho a gente consegue aprender via a visão dos nossos Rav Shemshon Lefai Hirsch diz, depois dessa introdução, que Avraham e Tzhak Yaakov, Yaakov III dos avós, havia um irmão chamado Esav. Diz ele que o erro tênue que Tzhak teve e por isso que Esav ficou do jeito que ele ficou, Esav saiu da pá virada e continuou da pá virada no português, claro, é o seguinte, é porque Itzhak tratou Yaakov e Esav da mesma forma. Repito, Zravir, e a gente só pode falar porque ele falou isso, que havia um erro muito pequeno, mas que teve um reflexo muito grande, porque erros de pessoas grandes fazem uma sombra muito grande, Itzhak teve Esav como filho, Itzhak e Esav virou o homem da pá virada para sempre, por quê? Porque Itzhak, pai de Yaakov e Esav, tratou Yaakov e Esav com as mesmas roupas na mesma escola e com o mesmo approach. E uma vez que as pessoas são diferentes, como a gente falou até agora, a geração muda, agora a gente está aprendendo que dentro da mesma geração também tem mini gerações, pessoas diferentes em cada geração, não é todo mundo igual dentro da geração, Yaakov foi tratado, Yaakov e Esav foram tratados por Itzhak, pai deles, da mesma forma. Por isso, diz Ravrish que Esav teve o estrago que teve. Faltou entender que Yaakov e Esav eram diferentes. E o que saiu de Esav, meus queridos? Descendente direto de Esav. Logo em seguida, duas gerações depois, quem foi? Amalek. Quem é Amalek? Aman. Quem é Amalek? Hitler e Machimor. Da onde? Qual foi o source? Qual foi a origem do erro? Não entender a diferença. O job de uma pessoa é lidar com o outro conforme o que ele é e no que ele é é colocar essa pessoa no pódio. Merosh chivar sempre costumava dizer que igual que nós temos quatro irmãos Sará, Rifká, Rachel e Leá, nós devíamos ter quatro a voto. Avraham, Yitzhak, Yaakov e agora pessoal, atenção para o jackpot, Esav. nós deveríamos dizer Namidá Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov e Elohe Esav. Por que a gente não falou Elohe Esav até hoje? Por que a gente não fala? Porque Yitzhak de alguma forma fez um erro pequeniníssimo que deu uma sombra gigante onde Esav virou Esav Arashah. Em vez de ele ser um dos avós, um dos patriarcas, ele virou o progenitor de Amalek. O único povo que a gente tem, Mitzvah da Torá, a gente não sabe quem é, se a gente soubesse, óbvio que a gente não pode fazer nada disso, porque a gente não sabe quem é mais uma vez, mas o povo Yudita é uma mitzvah de destruir tudo que pertence a Amalek. Mas, ah, Amalek vem de Esav e Esav devia ser um dos avós, quatro avós igual, quatro imaot, quatro patriarcas igual, quatro matriarcas. Não tratar a pessoa de forma diferente, porque achando que ela é igual, tratar a geração de hoje igual a geração de ontem, causa um khurubah numa destruição como a gente vê no caso de Esav. Tudo que a gente mencionou até agora gera em torno de um ponto, como a gente sempre fala no Shur sobre um assunto, não ver a diferença, não perceber que nós mudamos. Se nós mudamos, os outros podem mudar. Entender que as pessoas têm direito de ser diferente da gente. Olhar para ele não como eu queria que ele fosse, não como eu queria que ela fosse, mas como ele ou ela é. É muito difícil isso. É um job, é um trabalho, mas é para pessoas valentes, é para todos nós. Olhar para as pessoas como elas são e não como nós imaginamos ou queríamos que elas fossem. Funcionários, sócios, congregantes, alunos, filhos, cônjuges. Cada aluno, por exemplo, eu falo de aluno porque eu adoro educação e eu tenho o privilégio de viver no mundo da educação, mas é exemplo para tudo que a gente falou até agora, tem um dom distinto. É valorizar o dom dele ou dela, não do que eu queria que ele ou ela tivesse. porque Itzhak percebeu esse erro tênue que ele fez com Esav. E no fim da sua vida, olha que interessante, Itzhak chega para Esav e fala o seguinte, você é o primogênito, todo mundo conhece a história, eu quero te dar uma brahá. Então Itzhak estava indo falecer, ele falou, eu quero dar uma brahá, a benção para você, a benção de trabalhar no Betamigdash, você é o primogênito, você vai ter um monte de bençãos. Depois, como a gente sabe, essa berahá foi vendida para Yaacov. Mas, acompanhe comigo, Itzhak chega para Esav e fala para ele o seguinte, vai me caçar, me prepara um steak ao molho madeira com mostarda, com esse corte de filé mignon, esse corte de carne e daí por diante. E a pergunta que surge é a seguinte, por que Itzhak precisava pedir um barbecue para Esav para poder dar a brahá para ele? Quando a gente vai no Rav, a gente pede uma brahá, o Rav gosta muito da gente, alguém que talvez tenha muita proximidade, ele fala, olha, ele olha para a gente, conversa com a gente, fala, olha que você tem a brahá, dá um abraço, dá um beijo na mão dele, põe a mão dele na nossa cabeça, o Rav não pede para a gente faz um steak para mim. porque eu não sei exatamente quem era Itzhak, é muito difícil saber quem era esse homem gigante, segundo os avós, mas a gente viu o Rabanim que viveram na nossa geração, o Rav Steiman, por exemplo, era um homem que comia batata e cenoura, meia batata e cenoura, era um homem que não chamava nenhuma atenção dele steak, nem banana split. Como que é possível que Itzhak, o segundo dos avós, pessoal, que a gente nem pode comparar gerações com gerações, chega e fala, eu quero um steak, nem o Rav pede para a gente um steak para dar Brachá para a gente. Como que Itzhak falou, me dá um steak, sem o steak eu não te dou Brachá. Itzhak foi no campo, catou o steak, fez o steak, explica, era shawarma, era bem passado. A resposta é a seguinte, pessoal, Itzhak não estava preocupado com steak, obviamente. Itzhak estava preocupado com o Esav. E o ponto de conexão era via o barbecue, porque Itzhak entendeu que Esav era o Mr. Barbecue. E se eu quero me conectar com ele, tem que ser, me permitam, na vibe dele. Óbvio, com a minha kudusha Itzhak dizendo, mas na vibe dele. Então vem para minha casa fazer teilim para mim, te dar uma Brachá, não vai rolar. Me traz um steak, deixa eu me interessar pelo que você faz, apesar que você é diferente de mim. e aí sim, quando a gente puder se conectar na mesma linguagem, eu posso te dar uma Brachá. Eu posso te dar a bênção. Pessoal, olha que gigante, olha que exemplo bomba que Ramim contam para a gente. Eu gostaria de terminar com um pensamento e uma história. fenomenal. Eu, um cunhado meu voltou de Israel, era Shlomo Lenhado, e faz um tempo, já alguns meses, e eu perguntei para ele, me conta alguma coisa interessante que você aprendeu, eu adoro aprender. acho que sem aprender a pessoa fica cada vez mais ignorante, a coisa mais maravilhosa no mundo é aprender. De pessoas sábias, melhor ainda. Ele falou o seguinte, olha, eu fui numa, das Eschivot, conversei com brava-nimes diferentes, e fizeram uma pesquisa em Israel muito curiosa. Tem algo, tem Bal Chuvah, pessoas que fazem Chuvah, e tem o contrário de Bal Chuvah, que em hebraico é chamado Noshrim, né, pessoas que saem do caminho da Torá. Mas essa pesquisa é muito curiosa, conversou com muitos desses Noshrim, que saíram do caminho da Torá, e depois voltaram para a Torá. Ou seja, pessoas que eram religiosas, por período grande, saíram do caminho da Torá, e depois voltaram de novo para a Torá, de forma saudável. E perguntaram para ele, por que vocês saíram do caminho da Torá, o que mais pegou em vocês, o que mais incomodou vocês e fez vocês saírem do caminho da Torá, para esses Noshrim? Olha que interessante, pessoal. Todos eles falaram o seguinte, a gente, o que fez a gente sair do caminho da Torá, que a gente entendeu que era tudo sobre o sistema, não tinha nada a ver com a gente. A gente entendeu, e assim foi a percepção deles, daquelas pessoas específicas, e a gente não sabe se era verdade ou não, mas olha em que ponto interessante, talvez seja mesmo, que a gente entendeu que quando pediam para a gente ir para a Reza é porque eles queriam que a Shiva estivesse cheia. Eles queriam que, mas não era porque eles estão preocupados com a gente, então se não estão preocupados comigo, não interessa ser religioso. Depois saíram do caminho da Torá, amadureceram e voltaram de novo. Ou seja, quando a pessoa entende que ninguém quer saber de mim, do meu eu, do jeito que eu sou, sobre o sistema, eu não me ligo com isso. E por isso que a maioria dessas pessoas saiu do caminho de Torá e a grande maioria respondeu que essa é a razão. Por quê? Porque não olharam para mim como eu sou, olharam para o sistema, a máquina de produção. De novo, pessoal, a gente não sabe de quem, de como, a gente não está falando de ninguém, mas está falando do grupo, para aprender. É para a gente aprender que tem que olhar para cada um do jeito que ele é e se preocupar com ele, porque nós somos diferentes, a geração muda e a gente tem que entender que a gente mudou, a geração mudou e dentro da geração tem pessoas diferentes também. Essa pesquisa me chocou mesmo. E eles entenderam que, talvez em inglês se diz it's not about the system, it's about me. A gente tem que entender que não é o sistema, sou eu. Rinur não é mudar a pessoa. Educação não é mudar a pessoa. Pessoal, é desenvolver o melhor que já está na pessoa do jeito que ela é. Esaf tinha que ser desenvolvido do jeito que ele era, não do jeito que Itzhak imaginou que ele tinha que ser como Yaakov. As palavras de David. E olha em quanto isso é verdade. A gente, quando abre os olhos, a gente dá um presente para a gente de ver isso natural de uma forma muito clara. E os egípcios escravizaram o povo Ildi. Eles deram para a gente avodat pareh, escravidão, trabalho gigante, giant, difícil demais. O Midrash Rabah conta para a gente 1.13 o seguinte, todo mundo conhece isso. Qual que é avodat pareh? Qual que é a escravidão power? Qual que é o trabalho pesado que eles deram para a gente no Egito? Fazer pirâmides? Verdade. Ficar sem comer? Verdade. Acordar 3 da manhã? Verdade. Mas que mais? Avodat pareh diz o Midrash, tudo isso é verdade, mas o que é avodat pareh de verdade? A escravidão power? O trabalho pesado qual que era? Eles trocaram o trabalho dos homens pelas mulheres e as mulheres pelos homens. ou seja, fez um homem fazer trabalho de mulher, diz o Midrash, e as mulheres fazem trabalho de homem. Qual que é o depth? Qual que é o insight nesse Midrash? Simples. É o que a gente está falando hoje. Não entender quem você é ou entender quem você é e te tratar diferente. Eu sei que você é um homem e eu vou te tratar como mulher. Eu sei que você é uma mulher e eu vou te tratar como homem. Diz o Midrash, isso que é avodat pareh. Isso que é o trabalho. Power. Porque não é carregar mil quilos. Não. É não tratar a pessoa conforme o que ela é. Essa é a maior escravidão que existe. Gondi Vilna diz Hanor sobre o Passuk e Michlei. Capítulo 22, Passuk, verso 6. O famoso Passuk Hanor Nenar no Pidarko. Ensina a pessoa conforme o que ela é. Diz o Gondi Vilna a pessoa umas palavras que a gente tem que enquadrar de verdade. Diz ele que a gente tem que instruir a pessoa conforme o que ela é. Por quê? Porque se nós forçarmos alguma coisa na criança, naquela pessoa que a gente quer educar, ele vai nos escutar enquanto ele está na nossa presença, porque ele tem medo da gente. Do pai, do mamãe, do mentor. Mas quando ele sair da sinagoga, quando ele sair de casa, quando ele sair da escola, ele vai abandonar tudo o que ele aprendeu. Por quê? Porque se a pessoa tenta impor numa criança, num aluno, num congregante, o que ele quer da pessoa, não o que a pessoa é, na frente, durava, na frente do professor, na frente do pai, da mãe, a pessoa vai se comportar. Amanhã, quando ele crescer, ele vira adolescente, ele vai fazer o que ele quiser. Por que, diz o Gondi Vilna? Porque, pessoal, nem as palavras que ele fala, é impossível quebrar o mazal da pessoa. Cada um nasceu com o mazal. Naquele mazal, naquele mood, naquela característica que a pessoa tem, o nosso job é transformar isso na polyposition. É transformar aquele homem que gosta de fazer coisas em fazer coisas boas. É transformar aquele homem que é intelectual em estudar a Torah. É transformar aquele homem que gosta de cantar em usar o dom dele para ser Hazan. Não é fazer do Hazan. O que não é Hazan é o que gosta de fazer coisas com as mãos, sentar e estudar. Todo mundo precisa estudar. Mas a pessoa precisa entender o dom da pessoa e fazer ele ser o que ele é. O melhor do que ele tem. Todo mundo pode ser algo maravilhoso com o dom que ele tem. Porque, disse o Gondi Vilna, é impossível mudar, quebrar o mazal da pessoa. É entender a pessoa do jeito que ela é. E com essa história a gente termina, meus queridos. Teve um psicólogo que eu gosto muito, chamado Dr. Pelkovitz. Aprendi muito com ele. E uma vez ele estava no Brasil, ele veio para a escola Betekov. No domingo ele estava livre, eu saí almoçar com ele. Aprendi bastante, sentei a conversar com ele bastante. Foi maravilhoso. E uma das coisas que ele contou é que ele foi uma vez numa convenção em Israel. E ele chega num hotel, numa convenção sobre orfanatos. É um business muito grande nos Estados Unidos. Cuidar de orfanatos. Então, havia uma pessoa, ele precisava falar um pouquinho sobre crianças que são criadas em orfanatos, na parte psicológica. E junto com ele ia falar mais uma pessoa. Ele contou para mim que quem ia falar é um chefe dos orfanatos, uma pessoa muito renomada. Ele ficou até um pouco mal de saber que ele ia falar junto com uma pessoa tão famosa. Apesar que ele é uma pessoa muito capaz também. E ele me contou o seguinte, que essa pessoa, que é um dos homens que lidera um business muito grande em muitos orfanatos nos Estados Unidos, chegou e começou a contar a história dele. Ele falou o seguinte, olha, eu, tudo isso, esse doutor Pelkovitz que estava lá presente contou. Ele falou, olha, eu, falou esse senhor americano, não é, eu dei, em Israel, nessa convenção, no Hotel Valdo Vastoria, é o seguinte, eu sou essa pessoa que vocês conhecem hoje, renomada, mas eu queria contar uma história para vocês. Assim ele começou, ele falou o seguinte, olha, minha mãe, história um pouco difícil, perdeu a vida, tirou a vida de si própria quando ela era pequena, fiquei com meu pai, depois meu pai me abandonou. E eu fui de um orfanato para o outro, de um orfanato para o outro, rebelde com a vida, eu fui crescendo, e não via nada em mim mesmo. E eu quero contar para vocês, disse ele, o que me fez vir a gente, o que me fez vir a pessoa famosa que eu sou hoje, criar a família maravilhosa que eu tenho hoje, o que me fez ser o que eu sou hoje. E aí, todo mundo começou a olhar para ele, falou, uau, o que foi o turning point desse homem? Disse ele, quatro palavras, todo mundo pegou a caneta para anotar e ele disse, soltem a caneta e olhem para mim, porque não foi as palavras, foi como elas foram ditas para mim. Quando eu estava já no meu terceiro orfanato, que eu fui expulso do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, disse esse homem que hoje era já um chefe de orfanatos, uma pessoa com uma família, uma pessoa estruturada, seria o seguinte, sempre me mandavam vir para cá, cumprir as regras, fazer isso, não fazer aquilo. O meu turning point foi quando eu cheguei no meu terceiro orfanato, depois de ser expulso de dois, e o líder, o chefe daquele local, olhou para mim nos meus olhos e eu senti um carinho muito grande, disse ele, ele me falou quatro palavras. E ele deu uma tônica na terceira palavra que foi o que mudou a minha vida. Ele falou para mim o seguinte, em inglês, já traduzo, how are you doing? Como você está? Eu entendi que ele estava preocupado comigo. E quando eu entendi que tinha alguém preocupado comigo de verdade, com o meu eu do jeito que eu sou, eu decidi vir a gente. E é por isso que eu estou aqui hoje. Isso é um presente para um Rav, para um professor, para um pai, para uma mãe, e óbvio, para um congregante, para um aluno, para um filho, para uma filha. Que a gente possa entender que a gente mudou, que a geração mudou e saber lidar com o outro da forma que ele é, externalizar o melhor, a maravilha, o diamante que todos nós temos e todas as pessoas ao nosso redor também têm. Semana powerzíssima a todos. Legenda Adriana Zanotto